Sombras Cotidiano é tenso Sombras Mentiras é tenso Escapia sendo Levito trecendo Colete é verdade no olhar Serpente tenta derrubar Aonde ta escrito pra eu apagar Aonde é seu caminho pra eu desviar Sempre no meu corre nunca será sorte Morte busca na estrada Só cuida com a morte no fio da espada Sangue em cada linha, exercismo do carta O amor não avistei Só navego sozinho, quando acredito Me sinto no abismo Velho em sé, me sinto, sinto muito o aviso Somos ódio e amor Seu robô ta sem pilha Sou diferente de tudo, sou único na fila No que morro nessa vida Cê já viu a verdade, mas não entendeu Por isso que sua fé te deixou tão ateu Sou carta preta, cês acharam que ia ficar calado Sou carta preta, acharam mesmo que ia ficar calado Sou carta preta, cês acharam que ia ficar calado Sou carta preta, acharam mesmo que ia ficar calado E que se foda Alô, avisa vida que estou em cima, analiso Desde que traga ouro de alma me identifico Avanço passos no tumor, recebeu o tom de mim Trampar o corre pra nós nunca foi problema Só toco na caneta pra valer a pena Se fosse só o Jim largava na primeira Mas juntei ódio, dom e amor pra durar uma vida inteira Entre dois e um monte de filha da puta Mudando sempre com sorrisos, óculos não se iluda Faço o que tem que fazer, não escute esses comédia Tamo era de um trono, eles idade média E o som to fazendo, desde sempre vivendo Já deu certo faz tempo, só me falta dinheiro To na base aguardando, pronto pro lançamento Estupim apagado, só me passa o risqueiro Sou carta preta, vocês acharam que ia ficar calado Sou carta preta, acharam mesmo que ia ficar calado Sou carta preta, cês acharam que é ficar calado Sou carta preta, e que se foda Sou carta preta, cês acharam que é ficar calado Sou carta preta, cês acharam que é ficar calado Sou carta preta, e que se foda Carta preta, cês acharam que é ficar calado Sou carta preta, cês acharam que é ficar calado